O que é que é que é você? O que é 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 Se for pensar tudo bem, causa de todo sortido Se não conhece todo mundo, se não conhece a desibus Mas temos que nos欲os, não nos trovaer Não nos criações, mas tem que se cair Você é o último, não é isso É isso É isso É isso O finalista É o finalista É isso É isso O finalista É isso O finalista É isso O finalista Música 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 Música